Oi, gente, eu sou o Rafa, eu sou a Comenal de Resenha e o Daniel dos Livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento Pequenos Segredos, da autora Jennifer Hiller, publicado pela Faro. Aqui a gente vai conhecer a Marim. O filho dela, o Sebastião, foi raptado. Eles estavam ali no mercado e no momento de distração o Sebastião foi levado. Muito tempo se passa, a polícia encerra a investigação, porque não tem pistas nenhuma de onde pode estar o Sebastião, o que aconteceu com ele. Mas a Marim não se dá por vencida e contrata uma detetive particular para investigar e descobrir o que aconteceu com o filho dela. Nessa investigação, a detetive descobre que o Dereck, marido da Marim e pai do Sebastião, tem uma amante, a Mackenzie. E a Mackenzie pode ter pistas que levem ao paradeiro do Sebastião. E é isso que a gente vai comprando no livro, toda essa história. Ali no começo a gente vai acompanhar o dia em que o Sebastião foi raptado e depois vai começar a conhecer todos esses personagens e todas as histórias pessoais que envolvem esses personagens. principalmente a Marim e a Mackenzie. A gente vai ali acompanhar bastante a vida pessoal das duas, o relacionamento das duas com o Dereck, né? Já que uma é esposa, a outra é amante. A gente vai entender a dinâmica ali do Dereck com as duas. Vai conhecendo toda essa história. E também vai acompanhar a investigação sobre o que aconteceu com o Sebastião. Quem pode ter levado, né? As pistas que vão surgindo nessa investigação, enfim. A gente vai entender toda essa história também. Basicamente o livro é isso. Qualquer coisa que eu falar mais eu vou estar dando spoiler e esse não é o meu intuito aqui. Mas a história é essa. A gente entender a dinâmica entre os personagens e descobrir o que aconteceu ali com o Sebastião. Em relação à minha percepção sobre o livro. Não gostei da história, mas não gostei mesmo. Infelizmente. Para mim o livro é vendido de um jeito, uma história, mas na verdade a história é totalmente diferente daquilo que é propagado. E isso não seria problema se a história que realmente tem ali no livro fosse boa. E para mim nesse caso não é. Realmente não gostei muito dessa história. Ela enrola ali numa parte da história. Vai enrola, enrola, enrola e vai deixando ali o desaparecimento rápido do Sebastião totalmente em segundo plano. Ela prefere destacar outras coisas. É necessário que ela trabalhe um pouco com essa outra parte que ela foca bastante? Sim. Mas para mim não precisava ser tanto, mas tanto igual ela faz. Porque deixa o livro chato, cansativo. Mas antes eu ficava lendo e falava, tá bom, mas e o Sebastião? Cadê o rapto do Sebastião? Que hora que vão investigar? Que hora que vai, enfim, não vim. E o lenga-lenga, enrola, enrola e vai, vai. E é isso e aquilo. É um que faz isso, o outro que faz aquilo. E você é isso e você é aquilo. E cadê? O que eu achei que era o principal do livro. Não tá ali. Aí finalmente ela joga a luz dentro da investigação do rapto do Sebastião. Mas não melhora. Pelo amor de senhor, ela continua escrevendo uma história forçada até certo ponto. Uma cena final que eu fiquei não acredito que ela fez isso. Mas fez, enfim, gente. Não me agradou quase nada essa história. Tem um plot ali, mas esse plot acaba entregando todo o final. E o final eu já tava prevendo que era aquele. Eu já imaginei o que seria também. Porque não tinha como ser outra coisa. Enfim, gente. Comparado ao outro livro dela que eu gostei muito, que é Nada Fica No Passado. Esse realmente é bem mais fraco. Não gostei. Não gostei mesmo. Mas é aquilo que eu digo. Leia e tire suas próprias conclusões de pequenos segredos. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se tu aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti